Olha o bolinho como ficou encherido Bem fofinho, né, minha gente? Aí tem refrigerante aqui Essa daqui já tá aberta Mas é essa daqui Essas duas não estão Aqui, olha, a gente vai fritar a batatinha Tá no congelador ainda Graviola, eu faço mais tarde Que lindo, minha gente A Ivoninha agora tá enfiando aqui na melancia A melancia quadriculadazinha Que coisa linda Quando tiver na mesa Eu mostro pra vocês Olha as gatinhas aqui Já na piscina Muito bem Aproveita, aproveita Olha, gente As meninas também acharam Essa boinha aqui, olha Que fica tipo o porta-copo Tem um coquerinho Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Um dia, um dia, um dia, um dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL